Uma pintura negra, brilhante, fluida, que deixa rastro, num diálogo entre dança e música. Um coreógrafo e um saxofonista, ambos de origem sérvia, ligam a coreografia, a pintura e a música interpretada ao vivo, levando-as a um perfeito equilíbrio. É assim em Le Corbeau, um espetáculo que, como título indicia, nasce da observação paciente e minuciosa dos corvos, especialmente do instante em que essas aves agoerentas posam e em que se opera a transição entre voo e marcha. Incluído no ciclo Teatro do Mundo, do programa Odisseia, o espetáculo Le Corbeau vai estar em cena durante o mês de maio em vários teatros nacionais. Música 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 Música